E depois de 14 anos, finalmente a espera terminou, Red Dead Redemption chega no PC, porte oficial da Rockstar. No vídeo de hoje vamos conferir como é que está o desempenho aqui na minha máquina, otimização e também comparar com até então aonde eu recomendava que vocês jogassem, né? Que são nos emuladores de Nintendo Switch, beleza? Mas antes, um recadinho dos patrocinadores. Quer comprar jogos baratos? Conheça a Instant Game, uma loja digital que vende jogos para todas as plataformas, PC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch. Vários jogos de todos os gêneros com descontos que chegam até 95%. Você também encontra gift cards para diversas plataformas e serviços. Pagamento seguro via cartão de crédito ou Paypal, suporte completo 24 horas, 7 dias por semana. Acesse agora mesmo na descrição do vídeo e comece a economizar, meu filho. Primeiro de tudo, gente, vamos falar dos requisitos do jogo no PC. Peguei lá na página da Steam, como requisito mínimo ele pede uns 5, 4, 6, 70 ou um FX, 95, 90. Faz tempo que eu não vejo a AMD FX, é um processador bem antigo mesmo. Pede aí 8 GB de RAM, uma GTX 960 ou um AMD Radeon R7 360. O jogo é bem pequeno, até ele pede aí mais ou menos de 10 a 11 GB de HD. Como recomendado, pede uns 5, 8, 500 ou um Ryzen 5 3500, x 8 GB de RAM, uma RTX 2070 ou RX 5700 XT. Pede aí um SSD e ele também vem ali com o DirectX 12 como renderizador principal. Achei os requisitos, até ok. E outra coisa, claro, que eu não posso deixar de mencionar com vocês, que está sendo polêmica, até mesmo na gringa. Esse é um jogo de 14 anos atrás, que é pedido pela Rockstar há muito tempo, versões para PC. A gente viu versão chegando para PS4 e Nintendo Switch. Agora, por último, finalmente a PC, depois de tanto rumor. E claro, a Rockstar não deixou de aproveitar. Ela colocou, gente, o game a R$ 249,50. Isso mesmo, quase o preço cheio de um lançamento, um jogo de 14 anos atrás. Essa é uma prática que já não é incomum da Rockstar. A gente sabe que ela mete a faca mesmo, porque ela sabe que vai vender. Basicamente é isso. Ela sabe que o produto dela vai vender. Querendo ou não, ela faz bons jogos, bons títulos, memoráveis, que estão aí na cabeça de todo gamer. Aí ela meteu a faca aqui por R$ 250,00. Obviamente, com o tempo, esse preço tende a diminuir, mas eu acho bem caro para um jogo tão antigo. Então, o jogo continua bom, obviamente, continua bacana, mas não é um lançamento nem nada do tipo. É simplesmente um port e esse preço está bem exorbitante. Eu recomendo que você espere, caso você queira comprar ele para jogar no PC. E agora, gente, vamos falar do que importa, o propósito do vídeo, que é o desempenho, qualidade gráfica e tudo mais. O menu do jogo é bem recheado, cheio de opções, tem suporte a DLSS, frame generation, todas essas tecnologias recentes que nós temos disponíveis. Falando da qualidade gráfica, está muito bom, com certeza, de longe. Essa aqui é a versão mais bonita do jogo. Você tem efeitos sendo muito bem reproduzidos, a qualidade do mundo. Isso, claro, também se deve ao fato do jogo, gente, ser um bom jogo, ser um jogo bem feito lá naquela época, reflete esse port maravilhoso que a gente vê hoje. Hoje, se fosse um jogo mal feito, ela não estaria nesse estado tão bacana. É uma obra-prima, tanto na parte de história, como também na parte gráfica. Fica muito, mas muito bom mesmo. Fica muito bonito, tá? E olha que eu estou jogando em 1080p, eu achei muito bonito. Os efeitos, no caso de All Distance, as coisas que você vê no fundo, você tem uma melhor definição. Efeito de calor, efeito de poeira, neblina, tudo isso está sendo muito bem representado nesse porte. E o jogo está muito fluido, está muito fluido mesmo. A gente consegue altíssimas taxas de quadros, até mesmo em PCs mais modestos. Aí, de fundo, vocês estão vendo a gameplay que está passando até o momento. Ele está rodando em 1080p, com tudo no ultra, tá? O preset gráfico no ultra, o melhor possível, com a geração de quadros habilitada. Elevando e muito a taxa de quadros, melhorando demais a fluidez. Eu estou jogando aqui no monitor de 144 Hz. E é só alegria, gente. Só alegria mesmo, com certeza, a melhor versão do jogo. Eu não vou fazer aqui nesse vídeo, dar um comparativo com o preset gráfico no baixo, alto, né? Todos os níveis de qualidade gráfico, eu acho que não tem necessidade. Mas, fica aqui só um comparativo para vocês verem a diferença na taxa de quadros entre o jogo renderizando nativamente, sem a geração de quadros, em comparação com a geração de quadros ativa. Eu não achei necessário nem mesmo ativar upscaling de nitidez ou algo do tipo. Vocês podem reparar que, mesmo sem a geração de quadros, já está numa taxa muito boa, tá? De FPS acima dos 60, que já é excelente. E, com a geração de quadros, sobe aí para o dobro, né? De 80 foi para 160. E, bom, jogando o game, eu não vi artefato, nem nada do tipo, gente. Está liso, está maravilhoso, muito bem feito. Realmente, a Rockstar, a Double Eleven, no caso, que fez esse port, está de parabéns. E agora, gente, fazendo um comparativo aqui entre as versões, no caso, de PC e de Nintendo Switch. Está utilizando aqui o emulador em sua última versão. O jogo está em 1080p, para comparar aqui com a versão de PC, só a parte gráfica, no caso, né? Lembrando que a de PC você consegue altas taxas de quadro no Nintendo Switch, por padrão. Então, ele roda a 30, você precisa de um patch para chegar a 60. Mas, eu acho mais pesado para você conseguir 60 no emulador do que 60 nativamente. Então, é ponto aí para a versão de PC. Na parte gráfica, gente, eu notei, pelo menos, poucas diferenças, tá? Relacionadas à textura e coisas do tipo. Realmente, a versão de Switch já estava muito bem representada. O que eu notei, gente, é uma melhora, tá? No quesito aí de antesserrilhamento, tá? Na versão de PC, você tem melhores resultados. Então, o Nintendo Switch é um hardware mais fraco. E também, na versão de PC, nós temos melhorias aí na parte de pós-processamento, tá? Como névoa, coisa do tipo. E também, é... Coisas que podem ser visualizadas de longe, tá? Lá no PC, a gente tem uma melhor filtragem anisotrópica. Eu acho que você consegue observar o horizonte do jogo ali de uma melhor maneira, com uma melhor qualidade gráfica. É claro, ali durante o jogo, tá? Você não vai ficar reparando isso. Mas eu falo para você que é bem visível, tá? É pouco a diferença entre a versão de Switch e a versão de PC, tá? Mas ela é perceptível. E você consegue ver isso tranquilamente, principalmente se você jogando no emulador. Você consegue perceber isso tranquilamente. É isso, gente. Para mim, a versão definitiva do jogo, o único problema mesmo, fica por conta do preço, que está bem carinho. Se surgir alguma promoção na Instant Game ou outra parceira, eu trago aqui para vocês. Fique ligado no grupo de promoções e perfis, como Twitter e tudo mais aqui do canal, beleza? Comente aí sua experiência com o jogo. A gente sabe que ele foi quebrado, a sua segurança. Uma segurança bem simples que a Rockstar implementou. Não tinha de novo nem nada do tipo. Comente aí sua experiência com o game. Muito obrigado a todos e fui!